O Verdão do Oeste é o lanterna do estadual e ainda não venceu na competição. Situação que preocupa os torcedores da Chape, já que faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase. A Chapecoense é o último com apenas quatro pontos somados, são 12 de diferença do líder Brusque. No catarinense a Chape tem o pior ataque da competição, balançou a rede apenas duas vezes. E para classificar as quartas de final, além de vencer as próximas duas rodadas, o time de Humberto terá que secar pelo menos Tubarão e Concórdia, que estão na mesma briga contra o rebaixamento. Além do estadual, a Chape foi eliminada na Copa do Brasil na segunda fase e deixou de arrecadar uma boa quantia, o que iria ajudar nas questões financeiras, que é um dos principais problemas no clube desde 2019. E para tentar amenizar esta questão, o Conselho Deliberativo do Clube aprovou a antecipação de cotas de patrocínio. Problemas dentro e fora dos gramados que o torcedor espera ver a solução o quanto antes.